Olha só, gente, ontem eu acordei e por algum motivo eu peguei o celular. Quer dizer, na verdade, todo dia quando eu acordo eu pego porque eu sou realmente viciado. Mas a novidade mesmo é que eu fui ler as notícias. Parece coisa daí velha, né, gente? Acordar e ver as notícias, mano, que isso? Mas eu gosto. Daí eu tava lendo lá um monte de coisa de política e sei lá o que, mano, até que eu li isso aqui. Americana fatura 800 mil reais vendendo seus flatos em frascos com pétalas. Como eu falei, eu tava literalmente recém acordando e eu não entendi mesmo o que que significava flatos em frascos. Parece até, na verdade, um trava-língua, né, cara? Eu pensei, será que essa mulher inventou uma nova receita que tá bombando e ela tá vendendo muito? Bora ver, né, cara? De repente a gente faz aqui no Brasil e fica rico também em flatos em frascos. E daí eu comecei a ler a entrevista que o site fez com ela e eu percebi que eu tava bem enganado, na verdade. Essa mulher, cara, não tá vendendo nenhuma comida, não, gente. Quer dizer, talvez ela esteja vendendo comida, só que de forma bem indireta. Esse vídeo aqui é sobre uma coisa que eu nunca vi na minha vida, cara. E por eu fazer vídeo de opinião, curiosidade aqui na internet. Mano, confia em mim, eu já vi de tudo, tá ligado? Só que isso aqui, com certeza mesmo, é um passo acima. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que sim, cara. Eu não posso nem falar o nome direito pra não ser desmonetizado. Mas a Belly sabe que vendia água de banho. Ela tomava banho e botava a água do banho dela em pote e vendia. Tá, eu vou ser desmonetizado, então dá like aí pelo menos. Essa menina de agora se chama Stephanie. E ela vende peido, cara, em frascos, se tu não entendeu ainda. E sim, as pessoas compram. Na verdade, ela tá fazendo muito dinheiro com isso e também muito sucesso. Tá aparecendo em um monte de sites de notícia do mundo inteiro, inclusive nesse aqui que eu vi. Eu confesso que eu me interessei pelo assunto, cara. Imagina se eu também não entro nesse mercado. Parece que aparentemente ela já trabalhava com o negócio assim de mostrar o corpo, mas eu não tenho certeza sobre isso. Mas ela é fundadora de um site tipo OnlyFans. Só que ela começou a receber um monte de pedido estranho. Por exemplo, mandar saliva assim, unha cortada. E foi aí que ela teve a ideia. Eu espero muito que vocês não estejam almoçando ou jantando. Porque foi assim que ela disse na entrevista que queria criar esse nicho novo. E isso é muito louco, porque quando a gente cria um nicho novo aqui no YouTube, por exemplo, mano... Tá, eu faço vídeo de opinião. Só que daí eu quero surpreender o meu público e fazer algo diferente e eu faço um desafio. Ou, por exemplo, o MrBeat que faz algo absurdo. E nesse tipo de conteúdo dela, ou comércio, não sei como é que eu chamo... Criar um nicho novo é tipo criar um absurdo novo. Como, por exemplo, agora vender peido em pote. Meu Deus. Só que realmente deu muito certo. Ela vende mais ou menos cada pote por mil dólares. E ela já vendeu quase um milhão de reais. Então imagina o quanto que ela vendeu, tá ligado? Mas calma, gente, que também não é bem assim, cara. Ela não sai só peidando em potes e vendendo. É tudo bem organizadinho. Tá, eu tô explicando isso realmente, tá? Mais uma vez, por favor, se tu tá comendo, cara, engole aí e vamos continuar. O processo é o seguinte. Ela só faz isso duas vezes na semana. E nesses dias ela tem uma alimentação diferente. Por exemplo, ela come bastante queijo. E também feijão e coisas assim que dão mais cheiro. Agora, tu imagina como deve ser legal abrir um pote desses e... Meu Deus, mano. Na verdade, mesmo dentro do pote tem tipo uma florzinha. Que não é uma flor ou algo assim, é só um tecido. E ela faz o negócio no tecido e depois bota no pote. Porque, segundo ela, o cheiro gruda mais assim. Já fica a dica aí pra quem quer começar, tá? Eu tô até pensando em começar um novo nicho. Já que ela fez do peito, bora começar o do arroto? Mais uma vez, mano, fica a dica aí. Obviamente, eu acho isso bem ridículo, sabe? E não tanto até da parte dela. Porque ela tá ganhando muito dinheiro, mano. Em cima de um otário, não é verdade? Simplesmente daqui 10 anos ela nem vai lembrar tanto disso. As pessoas também não, não vai ficar tão marcado. Mas ainda assim, ela ainda vai ter os bens materiais que ela conseguiu fazendo isso. Mas é claro, no momento é bem difícil. Tem vídeo dela falando sobre a família que é bem difícil de aceitar. E eu imagino mesmo. Porque é realmente algo muito nojento, sabe? Tudo bem, eu acho que não é ilegal ela fazer isso. E ela tá fazendo o dinheiro dela. Só que as pessoas que realmente compram isso aí, na minha visão, são doentes completamente, sabe? Quem é que, em sua consciência, quer, tipo, o peito de uma mulher dentro... O cara nem conhece a mulher, na verdade. E quer o peito dela dentro de um pote na tua casa. O que esse cara vai fazer com isso, tá ligado? Eu acho que isso é, com certeza, a coisa mais nojenta que eu já falei da minha vida. Ela contou que tinha um cara tão maluco que não queria pagar os 500 dólares porque tava na promoção e 100 mil dólares. Mano, simplesmente ela comercializa o que todos nós fazemos de graça. Assim, é eca, né? Mas é isso. Eu quero muito saber a opinião de você sobre isso, então... Eu quero muito saber a opinião.